Se você está procurando uma casa com valor abaixo de um milhão, essa casa aqui pode ser sua. E ela está localizada em um dos melhores colominhos aqui de Indaiatuba, que é o Grand Reserve, num lote de 200 metros quadrados com 140 metros construído, muito bem aproveitado. E toda mobiliada, né Juliana? Exatamente. Vamos começar falando aqui da fachada. A fachada com detalhe no porcelanato madeirado, uma volumetria muito legal da casa, com um paisagismo leve, duas vagas de garagem, sendo uma coberta e uma descoberta. Muito boa a casa. Ah, e ela está bem próxima à mata aqui. Está do ladinho, olha aí. Como diz o nome do condomínio, Grand Reserve. Então é um condomínio que tem esse atrativo aí de ter muito verde. Sim, e para os dias de calor, aqueles dias bem quentes, porque agora a gente está no inverno, né? Isso aqui faz diferença. No inverno, 27 graus. É. Bom, bora lá pra dentro. Bora. Bom, bora lá pra dentro. Mas antes da gente mostrar a casa, se você não estiver inscrito no canal, já vai lá, se inscreve, ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que tivermos um vídeo novo. Segue a gente no Instagram também, que está aparecendo aqui na sua tela. E aqui na sua tela também a gente vai deixar o nosso contato, assim como aqui no link também, na descrição, com todos os detalhes da casa, pra ter mais informações. Mas o nosso contato vai estar aqui pra você agendar uma visita e ver conhecer pessoalmente essa casa, porque é aquilo que a gente sempre fala. Pessoalmente é diferente. Apesar da gente tentar mostrar o máximo de detalhes possível, pessoalmente é outra coisa. Não é mesmo? Exatamente. Bom, começando aqui por essa sala, que são dois ambientes, tanto pra sua sala de TV, quanto pra sua sala de estar. A gente tem aqui, na minha lateral direita, um lavabo muito bem aproveitado o espaço, com a bancada no branco prime, já com o gabinete instalado ali também no lavabo, que não é comum. Geralmente no lavabo você coloca uma só uma prateleira, né? Alguma coisa assim, pra um detalhezinho. Mas ali você já consegue guardar seus utensílios ali. Isso. Exatamente. Pra uma casa que a gente tá falando aqui, uma casa que hoje tá no mercado por menos de um milhão, não é muito fácil de você encontrar casas aqui em Daiatuba por menos de um milhão. Essa casa que está saindo hoje, no dia que a gente tá gravando, é claro que a gente tem que sempre lembrar que pode sofrer alterações, mas ela está... 990 mil essa casa. 990 mil mobiliada. Sim, e é um diferencial. Além de todos os móveis planejados que ela conta já aqui instalado, essa bancada bem grande aqui na cozinha, mas a casa já tem toda a infraestrutura. Preparada pra ar-condicionado em todos os ambientes. Isso é importante. Além também, dado o sistema de aquecimento solar, também tem a preparação, caso você queira. Isso. Então aqui na cozinha ficou um espaço bom aqui de circulação, bem amplo com essa bancada em nu. Já com o cooktop instalado, a marcenaria aqui ficou bem caprichada. E eu achei legal que aqui, parece que é um gavetão, mas eles colocaram aqui aquela gaveta oculta. E todas as gavetas aqui, elas têm um amortecedor. Tem um gavetinho oculto. Eu achei... Não, ela tem um amortecedor sim que tem. Tem um gavetão aqui, aqui também. Olha só, aqui a gente escondeu nossas bagunças. Mas, muito bem aproveitado o espaço aqui pra sua geladeira. Já com um ponto de água ali instalado. Um espaço pro micro-ondas. Muito bom aqui o espaço pro vetamento da cozinha. Gostei bastante. Agora, a gente já vai vir aqui pra área externa, que a gente tem a área gourmet, com a bancada bem grande aqui. A sua churrasqueira a carvão aqui, já montadinha pra você fazer aqueles churras de final de semana pra galera, pra festinha. E o espaço do quintal também ficou muito bom. Olha só como ficou amplo. Deixa eu vir pra cá. Fica daí pra o pessoal conseguir ter uma noção de distância. Você tá aí no final da área gourmet e eu tô aqui na ponta do quintal. Ficou bem antes do quintal aqui. Ótimo espaço. Muito bom. Que bom, casinha do gás tá aqui. Mas antes da gente ir lá pra área íntima, olha o tamanho da lavanderia que ficou aqui ainda. O espaço pra máquina com o tanque embutido e ainda tem um armário aqui, ó, pra você poder usar de dispensa. Nossa. Né? Ah, eu abri a porta aqui e falei, nossa, vai pra lá a lavanderia. É, e eu tinha olhado lá de fora, também eu tinha reparado por conta do vidro aqui da porta, refletiu, eu achei que parava aqui. Fomos surpreendidos. Fomos surpreendidos. Bom, vamos lá pra área íntima. Aí eu deixo com você a área íntima. Bora então. Bora. Assumo daqui então, pra apresentar a casa pra vocês. Estou com a minha trena aqui na mão. Já que a gente indo para a íntima, a gente tem essa porta aqui de vídeos ambientes, são aqueles dias que você estiver fazendo, recebendo visita, fazendo uma festinha, você pode isolar essa parte aqui e fica mais tranquilo, mais reservado. Então entrando aqui pelo corredor, temos três quartos nessa casa, sendo uma suíte master e dois quartos que compartilham esse banheiro aqui, que aliás ficou espaçosíssimo. Existe essa palavra? Creio que sim. Ah, acho que tem. Você viu que tem uma pequena clarabóia lá em cima. É gostoso, né? Essa iluminação natural, composição de revestimento ali, espelho já instalado, cuba no branco prime, vaso sanitário já instalado, gabinete de pia também já instalado. Então, como a gente disse, a box de banheiro, claro, como a gente disse, é uma casa que tem bastante planejados, né, Juliana? Sim. Está bem rica em armário. Inclusive, nos dormitórios. Aqui no primeiro dormitório você já tem um armário bem espaçoso, então é uma coisa que facilita muito para quem está mudando, né? Você tem um armário pronto, já na casa. Não precisa se preocupar, só vim. R$ 2,97 aqui, por R$ 2,45 aqui de largura. Então, é um espaço razoável. Temos as persianas aqui automatizadas e eles fizeram janelas, né? Então, a janela, no caso, você pode colocar uma cama aqui maior, você pode encostar a cama na parede, fazer um painel aqui na parede ou colocar uma cama, se for um quarto para um filho solteiro, coisa assim. Você pode fazer até uma bancadinha de estudo aqui nesse espaço debaixo da janela, que você não precisa do espaço de passagem, né? As portas aqui são as portas em madeira invernizada. Eu acho que é interessante. Ela tem os amortecedores e isolamento aqui, ó. A borrachinha, então ela segura o barulho e também quando bate a porta ela também segura. Aqui a segunda suíte, não, segunda suíte não, o segundo dormitório é um espelho da outra também com o armário, já que tudo prontinho, instalado. Um armário amplo também. Bem que em marcenaria a casa mesmo. Boa composição aqui do branco com madeirado, a gente gosta dessa composição. Gosto bastante. É, ficou bem legal. E estou falando muito bem? Bem. Muito bem. Então vamos aqui que a suíte master é bem ampla. Ó, aqui na suíte master chegando, olha só, olha que negócio interessante. Era uma suíte ampla, era todo esse espaço. Então o que que eles fizeram? Eles fizeram a marcenaria dividindo os ambientes. Então aqui ficou um closet, um closet aqui porventura, todo com porta. E aí que eles inverteram a composição, né? É, inverteram, é verdade, aqui está o branco e o madeirado nas bordas. Olha só, então ficou um aproveitamento de espaço excelente aqui. Bastante armário. Mede aqui a distância de uma porta nova para eles conseguirem ver o espaço. Olha o canto. Ai, o canto. É, então. Olha só. Então ficou excelente o aproveitamento. Eu gosto muito de canto, acho que o aproveitamento é muito bom mesmo. Porque aqui tem a prata lenta, você consegue colocar o calceiro aqui que já está bem instalado. E deste lado de cá, é aquele cabeleiro curvado. E aqui fica para você colocar as peças longas. Um bicho de longa, essas coisas. Casaco. Casaco. As portas com amortecimento. Você foi para medir aqui? É, só para eles conseguirem ter uma noção. Porque olha o espaço que ficou. 1,65m. Bem grande espaço. É um ótimo espaço aqui de circulação. Sim. E aqui é um espaço da cama, né? Aqui na suíte master. Um espaço também muito bem aproveitado. Eu já vou falar para vocês. 3 metros. Olha só. 3 metros. Consegue colocar uma cama grande aí tranquilamente. 3 metros por 3,15. Então ficou um ótimo espaço aqui. Pontos aqui para você instalar seu painel de TV. Sua TV fica instalada neste ponto aqui nessa parede. Sua cama aqui, bem aconchegante, bem bonito. Gostei do piso. Piso acetinado cinza. Eu gosto desse piso acetinado que ele tem um leve brilho, sabe? Tá bem bonito. Não é aquele acetinado seco, né? É um acetinado que tem um, sabe? Um efeito. É, um efeitozinho ali. Bem sutil, mas sem. E aqui no banheiro da suíte master, eles optaram por uma posição mais clarinha, né? Mas está aqui também a cuba esculpida aqui, cuba dupla, aliás, com torneira dupla. O gabinete já instalado. O box também já instalado. Banheiro bem amplo. Bem iluminado. Aqui temos... No lugar de janela, aqui tem a porta. Suíte master, então ela te dá acesso aqui à área do quintal. Tá vendo? E se você quiser isolar, é só fechar a torsiana. Blackout total. Você está livre da parte de fora, livre da luminosidade, da claridade. Pode dormir até mais tarde, tranquilamente. Pode dormir até mais tarde. Eu estava até pensando em uma outra situação aqui, falando do painel de TV, né, Viliana? Esse espaço de circulação aqui, ó, está com 1,17m. Então, você pode fazer aqui uma bancada. Uma bancada um pouquinho mais estreita, né? Uma bancada aqui, quase com o tamanho padrão. Uma bancada de trabalho e de estudo. Sim. Fazer uma bancada aqui. Eu colocaria a bancada com a cadeira, aí é onde você está, que é que você consegue diminuir um pouquinho e pode vir com ela um pouquinho mais estreita até aqui. Isso. Ou uma penteadeira, né? Sim. Porque sobrou esse espaço aqui. Então, ficou bem interessante. Um aproveitamento aqui do espaço. É isso. Como a Juliana falou no começo, uma casa nesses moldes, assim, com esse acabamento, com essa quantidade de marcenaria, por menos de um milhão, aqui no condomínio Grande Reserva, que hoje é um dos condomínios mais procurados da cidade, por conta da infraestrutura, da localização. Você está aqui a dois minutos da rodovia para você ir para Campinas ou São Paulo. Você está a cinco minutos do centro. Você está a cinco minutos do parque ecológico. Então, você está perto de tudo aqui nesse condomínio. Fora essa questão das características dele de ter bastante maca ao redor, né, Juliana? Sim. Além da área de lazer aqui, você completa também. A área de lazer completa, com quadra, piscina, salão de festa, quadra de grama também, que é um campinho que eles têm. Então, é bem legal o condomínio. Então, é isso. Então, só lembrando, essa casa está no mercado por um preço muito bom. Então, se você está querendo uma casa aqui no condomínio Grande Reserva e gostou dessa aqui, entre em contato com o telefone que vai estar aqui na sua tela. A Juliana vai ter o prazer de atender. Com certeza. E vamos agendar uma visita para trazer vocês aqui para visitar essa casa pessoalmente, para vocês entenderem aqui o espaço e aquela coisa. Você chegou e olhou. Nossa, é minha. Pronto, já fechou. Exatamente, porque a casa é muito boa. Mas não perca tempo que pode ter alguém que possa ter essa sensação antes de você. É verdade. É verdade. Então, é isso aí, pessoal. Lembrando que o nosso contato está aqui na descrição do vídeo também, assim como o link para você entrar e ver outros detalhes da casa. E a gente já vai pedindo para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem as notificações para receber a vida quando tivermos um vídeo de novo. E siga a gente no Instagram também, que está aparecendo aí na sua tela. É isso. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.